o rei ae meninas e meninos do canal tudo bem com vocês eu espero que sim para quem me conhece eu sou o gêmeo estou trazendo mais uma gameplay de ark survival e vou de galera no vídeo de hoje estamos de ultimate sauro e já tem um bichinho fio para nós que ele tá com ele aqui já rapaz a hora que nós dois sem perda de tempo mano vai alagar muito velho qual foi rapaz que atleta comigo mesmo o 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 asa a balão o chão botar o gráfico mais perto de galera rapidão para vocês esperem um pouco e aí galera será que dá melhor a gente que vocês eu bota vai lá para longe que sai fora agora ficou melhor para vocês fala aí toma hoje vamos só sair vídeo de gigantes galera o caraca achei que ele tinha caído vai seguir a hoje já saiu o vídeo do o 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